Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais. Tudo é possível se dermos asas à imaginação. Sorrisos aos bonecos, cores às canções, num fluxo contínuo de reinvenção. Eu acho que o boneco sempre vai encantar. Continuo brincando de uma forma mais profissional agora. Eu acho que é impossível desvincular a minha identidade do que eu faço. Consegui no teatro de bonecos o ambiente ideal. Para mim foi muito forte. Legenda por Sônia Ruberti A minha infância foi na rua mesmo, porque nos anos 70, em Belo Horizonte, ainda se brincava na rua. Então, nós tínhamos todas as brincadeiras clássicas. O futebol, polícia e ladrão, mãe da rua, e muitos quintais. Os quintais ainda não tinham cercas elétricas, e nem vidros. Então, permitiam que as crianças pulassem e fugissem dos cachorros, mas que conseguissem pegar uma fruta ou outra. E nessa época, eu já desenhava também. Eu acho que desenhar é a coisa mais antiga que eu me lembro de fazer. E os desenhos eram curiosos, porque eram desenhos um pouco animados. Eu começava no papel branco e desenhava um navio ou um avião, e batalhas, e ao final, o desenho era destruído com trilha sonora. Eu ia contando as histórias e fazendo os barulhos, fazia o som dos vários personagens. os personagens entravam e saíam. Brincava descalço. Meu pai ainda brincava que meus primos iam lá pra casa e não conseguiam andar descalço, porque o pé machucava, e a gente não. Porque a gente, no final de semana, já estava acostumado a ficar descalço. Ia pegar, de manhãzinha, ia pegar o ovo das galinhas, que lá em casa tinha um galinheiro. Aí, andava descalço o dia inteiro. Gostava muito de ir pro sítio, meu avô. E lá, e lá... Um sítio tinha um quintal grande. O meu avô era muito da gambiarra, gostava de fazer puxadinho, fazia casinha pra gente. E a gente sempre brincava também, ajudando ele. Ele sempre dava pra gente um potinho com prego, umas madeiras, um serrotinho. Daí que eu comecei a trabalhar com... Trabalhar assim, né? Tomar gosto. Trabalhar mesmo foi muito depois. Às vezes eu fiz umas miniaturazinhas de ferramenta. Fiz um martelinho, um serrotinho, tudo pequenininho, de brincadeira. A gente brincava muito de contação de história. Então, três irmãos juntos, a criatividade amplia. Então, a gente buscava o que tinha em casa mesmo. E sempre tinha o horário do final da tarde, que era o horário da gente apresentar pra alguém. Seja pra minha mãe, pra minha tia, ou pra gente mesmo. A gente realmente aproveitava a rua ao máximo. Eu ficava na rua o dia inteiro. Com esse pessoal, tive minhas primeiras experiências, vamos dizer assim, de montar peças de teatro junto com meus irmãos e chamar os colegas pra assistir. Mas com três, quatro anos, quando eu entrei pra escola, a minha professora, segundo a minha mãe, disse que eu tinha um pouco de problema de coordenação motora. Então, ela disse que seria interessante que eu desenhasse. E minha mãe pegou os papéis na gráfica, e os papéis são de grande formato, o A1, né, que era usado na resma, os papéis vinham em resmas, e eram de grande formato, 96 por 66. E ela cobriu as paredes. Então, a casa ficou revestida de papel com lápis e material de desenho no chão. E isso fez com que eu ficasse desenhando nas paredes. Coisa que me chamaria a atenção depois, já no curso de sociologia, sobre esse gesto, esse desenho vertical, né, que tá tão presente na pré-história, que é essa ideia de desenhar nas paredes. Teve uma vez que a gente foi contar uma lenda da Vitória Régia, né, que faz parte do folclore brasileiro, e que aí a minha mãe, ela sempre ajudava a gente também. Então, assim, eu lembro da gente ir no Ceasa daqui pra arrumar saco de batata, pra poder fazer as roupas indígenas, e ir no parque também. Como eu era um bebezinho quando o Giramundo foi fundado, eu não me lembro bem, mas a sequência ali do Giramundo, a oficina em casa, os amigos, pra mim era uma coisa normal, assim. Então, a gente ia nadar, eles estavam ali conversando, rindo, ouvindo música, construindo os bonecos. Cada boneco que eles criavam, que nascia, assim, a gente tirava foto, divertia com os primos, a gente fazia bonecos também. Música 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 As apresentações que a gente fez, que eu acho que foram registradas na memória de vários, acho que foi o disco Arca de Noia, do Vinícius de Moraes, e também o Saltimbancos, do Chico Buarque. Acho que esses foram realmente os, vamos dizer assim, os blockbusters da rua, assim, na época. Ah, era bem divertido, porque eles têm um ingrediente dramático importante, forte, uma música super, que dava uma base muito forte pra apresentação nossa, né, das crianças, e o lance da comédia, assim, de poder fazer uma coisa solta, bem, uma palhaçada mesmo, assim, que fazia bem o meu estilo. Então, eu lembro de fazer aquela música do Pato, por exemplo, e eu subia em tudo que tinha na casa, ia caindo, fazendo uma bagunça, cheguei a quebrar coisas na casa mesmo, e foi inusitado, inusitado, ninguém estava preparado pra fazer, nem eu, na verdade, então foi um esquema de improviso que pegou todo mundo de assalto. Eu devia ter uns sete, oito anos de idade, por aí. Então, o desenho, pra mim, nesse período, era um tempo que eu passava imaginando as coisas, contando a história, e vendo essas coisas acontecerem visualmente. É muito interessante essa lembrança pra mim. depois eu passei pra alguma coisa mais convencional, de tentar colocar ordem nesses desenhos e fazer pequenos livros. Eu devia ter seis anos, sete anos. Sonha com paz. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. Mas é só olhar pra dentro de si mesmo. Eu não gostava de ensaio, e eu não dava muita bola pra essa organização da direção, da produção e tal. Mas na hora de fazer, eu curtia. E fui me desvinculando meio que naturalmente disso depois, das apresentações e tudo. E comecei a me aproximar da música. Aí tivemos umas bandas com amigos e tal. Isso foi entre 1984 até 1988, 89. Era um hard rock, quase que um heavy metal. Eu acho que o teatro começa um pouco depois do desenho, nesse processo que eu expliquei que era de perceber que eu tinha certo poder em cena. Fazer uma pequena cena, ler um texto, ser o orador da turma, falar em público, estar em público. Isso foi um conflito, porque, como eu expliquei, havia essa timidez, mas ao mesmo tempo havia uma força, vamos dizer, tectônica, assim que me fazia querer ou me fazia ter coragem para vencer essa timidez e enfrentar as plateias e estar em cena. Vamos plateia, monstro e plateia. Eu gostava de dublar, eu gostava de dublar, fazer teatro, fazer teatrinho, assim, mas não mexia muito com os bonecos na época, não. Gostava muito de ver, muito de assistir. Então, eu assisti muitos ensaios. Aí, eu entrei para o Giramundo e eu estava com 16 para 17 anos. Mais adiante, a banda acabou, aí foram surgindo outros grupos de amigos que quase viraram uma banda, não aconteceu. Eu entrei numa vida noturna que não parava mais, e um belo dia, a Valéria, minha irmã, que também estudava no Colégio Roma, na mesma sala da Beatriz, eles formaram um grupo para fazer uma peça teatral, onde o Marcos também estava fazendo parte e a Beatriz, filha do Álvaro, começou a fazer parte da vida do Giramundo nas peças, como manipuladora. Em 1991, houve uma montagem no grupo e o Giramundo foi montar uma ópera que é a Flauta Mágica. Acho que foi a maior produção do grupo até hoje. Na data de estreia, um pouco antes da data, no ensaio geral, eu fui a São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei com o meu tio na rodoviária, ele falou, estou te levando agora para o Teatro Municipal que você vai ter que entrar na peça. Eu achei que era brincadeira, mas não era. E aí o Álvaro falou, o Ulisses está chegando, ele vai entrar, vamos colocar ele. Foi uma loucura para todos. Para mim, foi muito forte. que você vai ter que ver. E aí o Álvaro